Gurizada, o negócio é o seguinte, a gestão do presidente Alessandro Barcelos, de resultados muito ruins dentro de campo, já pode ser caracterizada como a gestão da correção de rumos. É uma correção em sequência à outra. E a chegada de Paulo Autuori como diretor técnico também é uma espécie de correção, na verdade, de uma defasagem, de uma função que estava num vazio dentro do vestiário colorado e que era pilar de gestão do presidente Barcelos quando candidato. O Inter tem tudo para acertar com Paulo Autuori, mas está na eminência de cometer um erro na escolha do seu diretor executivo e eu quero conversar sobre isso com vocês neste meu vídeo, que tem a força da KTO, é a minha casa de apostas. Eu coloquei um link lá no primeiro comentário deste vídeo, que é um atalho para a inscrição de todos vocês na KTO.com. A KTO não tem aplicativo. KTO.com, o link está lá no primeiro comentário. E o teu cupom promocional está aqui, é MENEGET, cupom que te entrega um bônus de 20%, uma reaplicação em cima do teu primeiro depósito. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre esta gestão de permanente correção de rumos. E o Inter deve estar agora acertando com o diretor técnico, mas está muito próximo de errar na escolha do seu executivo. O Inter de Barcelos vive corrigindo os rumos. vive em permanente alteração de rumo, vive em reavaliação e vive em constante mudanças. Aliás, hoje, o presidente Barcelos, ao anunciar Paulo Altoori, ao apresentar o novo diretor técnico, usou também esta expressão, correção de rumos, alteração de rumo, correções. Observem, o Inter anunciou Miguel Ángel Ramírez com pompa em circunstância. No final de vereiro, começo de março do ano passado, e lá na frente teve que corrigir o rumo. O Inter colocou como seu primeiro vice-presidente de futebol desta gestão, João Patrício Herrmann, e na metade do ano passado teve que corrigir o rumo. O Internacional, depois de Ramírez, chamou Diego Aguirre. E, ao final do ano passado, também teve que corrigir o rumo, trazendo Alexander Kacique Medina, que, por pouco, também, embora tenha enfrentado processos de avaliação e reavaliação, e, por muito pouco, também não saiu para uma correção de rumo. O Internacional, um mês atrás, 4 de março, teve que corrigir o rumo do seu diretor executivo. O Paulo Brax foi anunciado no ano passado, não deu a resposta esperada, fez um trabalho muito ruim como diretor executivo do clube, e agora o Internacional está procurando um outro diretor executivo. São tantas correções de rumo que eu separei aqui alguns trechos do presidente Alessandro Barcelos, toda vez que ele teve que anunciar processo de remobilização, de correção de rumo, de mudanças. E, evidentemente, é necessário se remobilizar, é necessário buscar entender, compreender os erros e corrigir, para que a gente possa... ...iniciar 2022 fazendo uma autocrítica, entendendo onde erramos, para que a gente possa, em 2022, não repetir os erros e mais do que isso, buscar alternativas e corrigir fatores... E pela relevância dos fatos extraordinários, para que a gente pudesse corrigir os rumos daquilo que o jogo de ontem acabou, infelizmente, produzindo. E, para isso, a gente tem feito algumas alterações de rumo importantes, algumas correções de rumo, algumas avaliações que já... Foram várias correções, alterações de rumo, remobilização, reavaliação interna, mudanças uma atrás da outra. Por quê? Porque a gestão do presidente Alessandro Barcelos é formada, em sua grande maioria, por dirigentes que, como eu digo, não são do ramo. Não têm a expertise, justamente, da pasta mais importante do clube, que é o futebol. Não têm experiência dentro do vestiário. Apenas ele, presidente, e durante um período curto, de nove meses, esteve à frente do futebol. Muito bem cercado. Em cima, pelo presidente Marcelo Medeiros. Embaixo, pelo melhor executivo do país, Rodrigo Caetano. Mas isso não tira a sua experiência, ainda pequena, mas de uma passagem pelo departamento de futebol. Algo que Emílio Papalelzinho tem uma biografia no futebol clorado que cabe numa caixa de fósforo e os integrantes do conselho de administração têm experiência zero, justamente, na área do futebol. E assim vale para outros integrantes desta diretoria, que têm pouca familiaridade, justamente, na pasta mais sensível e na mais importante. Consequência disso, resultados ruins dentro de campo. A gestão do presidente Barcelos, no ano passado, disputou o título do Campeonato Gaúcho e perdeu para o Grêmio. Neste ano, nem na final chegou. Eliminações em duas edições da Copa do Brasil na primeira rodada. Neste ano, para um time quase amador, que é o Globo do Rio Grande do Norte. Libertadores da América do ano passado, o Internacional foi eliminado nas oitavas pelo Olímpia. Neste ano, nem vaga para a Libertadores alcançou. Vai agora, a partir de quarta-feira, começar a disputa da Copa Sul-Americana. Campeonato Brasileiro, no ano passado, o Internacional terminou em décimo segundo, cinco pontinhos à frente da zona de rebaixamento. E, neste ano, a expectativa, pelo menos por enquanto, não é das melhores. Ou seja, se você toma uma série de decisões equivocadas porque você é mal cercado ou não tem a experiência e o conhecimento suficiente, você vai ter que, a toda hora, ficar corrigindo os rumos. E a chegada de Paulo Altoori é uma espécie de correção de rumo. Na verdade, é preencher uma lacuna que estava em defasagem. O cargo no programa de gestão de governo de Alessandro Barcelos era coordenador técnico. E o Internacional, me parece, escolheu um bom nome. Paulo Altoori, com uma experiência como treinador gigante e que, nesses últimos anos, se dedica à área da coordenação técnica. No caso do Inter, da direção técnica. Tal o seu tamanho. E agora o Internacional está cogitando. O Inter vai contratar um executivo. Isso, o curioso, foi anunciado pelo Altoori e não pelos dirigentes que hoje se furtaram de falar, deixaram que Paulo Altoori falasse. Aliás, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre a chegada do Paulo Altoori com um pompa de estrela, anunciado pelo Emílio Papalelzinho como se fosse um presente no dia do aniversário do clube. O Internacional pode estar errando na escolha do seu diretor executivo. Explico. O Inter está cogitando a possibilidade de contratar o William Thomas, que é um emergente nesta área e atualmente é gerente de futebol, diretor de futebol do Havaí. O Havaí é um clube da segunda divisão do futebol brasileiro e que este ano vai figurar mais uma vez na primeira divisão. O Inter já errou com o Paulo Brax, que veio do América. O Inter vai trazer agora o profissional do Havaí para ser o chefe de Paulo Altoori, para ser o diretor executivo. Acho que não tem tamanho ainda. Acho que o Internacional deveria vasculhar o mercado. O Inter já está em defasagem. Já faz um mês que está sem o diretor executivo, justamente no período em que a janela de transferências está aberta. Observam como o Internacional erra? Janela aberta e o Inter não tem o seu diretor executivo. Por quê? Porque contratou errado lá o Paulo Brax e porque o Inter vive processos letárgicos nesta permanente correção, reconstrução, alterações de rumo, correção de rumo. E o Inter está, e a possibilidade é grande, próximo de colocar realmente o William Thomas nesta função. Fez um trabalho no Atlético Paranaense, foi um bom trabalho, foi um trabalho saudável, mas eu acho que o Inter deveria escolher um nome de outro tamanho, mais próximo àquilo que tinha. Eu estou falando de Rodrigo Caetano e que essa direção abriu mão do que trazer mais um nome parecido com o do Paulo Brax. Embora com outra vivência, passa pela base, tem uma outra trajetória o William Thomas. Acho que é melhor que o Paulo Brax, mas talvez isso não seja suficiente para a exigência, para a necessidade do Internacional. O Inter errou tanto ao longo desta gestão que observem, o técnico que o Inter contratou afundou na Copa do Brasil de 22 e no Campeonato Estadual de 22, estou falando de Alexandre Cacique Medina. O técnico que o Internacional realmente colocou como seu ficha 1 e queria, o português Paulo Souza perdeu o Campeonato Carioca tendo uma máquina na mão que é o time do Flamengo. E o técnico que o Internacional tinha contratado até fevereiro do ano passado, ele queria ficar no Beira Rio e a atual direção rejeitou, não quis para romper o modelo, para trazer um técnico que jogasse de forma mais ofensiva como protagonista, este técnico atende pelo nome de Abel Braga e pegou um grupo de jogadores que não tem lá grandes méritos, que não tem lá matéria-prima excelente como o Fluminense e acaba de ganhar o Campeonato Carioca. O Inter abusou de errar na gestão do presidente Alessandro Barcelos. Acho que o nome de Paulo Autuori é uma excelente escolha e acho que pode agregar, mas o Inter não pode se dar ao luxo de errar agora na escolha do seu diretor executivo. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações se gostarem dos vídeos valendo aí o like, está aqui a barra da KTO, o cupom promocional é MENEGETI, todo mundo na KTO, não é aplicativo, tem que clicar lá, clicar kto.com ou, ou, é, seguir o meu link que eu coloquei lá no primeiro comentário, clica lá que tu já te inscreve na KTO com o cupom MENEGETI. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.